E tudo começou com uma mensagem Não queria me apaixonar e agora é tarde Um oi foi o bastante pra me responder E através de conversa conheci você Mas você não sai da minha cabeça Se fecha os olhos eu só penso em nós Mas nada vai fazer com que eu te esqueça Revejo os olhos pra lembrar sua voz Sua voz Sai daí bebê, vem me ver Tô com saudade Eu não quero mais dinheiro Eu não quero nada Quero só você amar na terra Na cama no banheiro Samuca, Samuca, RS EJ, oficial, ritmo dos mega Quero mais dinheiro Eu não quero nada Quero só você amar na terra Na cama no banheiro Uma noite safada Você é meu bebê lembrado Tente passada Quero mais dinheiro Eu não quero nada Quero só você amar na terra Na cama no banheiro Uma noite safada Você é meu bebê lembrado Da noite passada Da noite, da noite passada Da noite passada Que o Ael vai ficar com você Bebê Essa é mais uma do Ael Junto com o DGD Ei, bebê É isso ou não é? E tudo começou com uma mensagem Não queria me apaixonar e agora é tarde Um oi foi o bastante Pra me responder E através de conversa Conheci você Mas você não sai da minha cabeça Se fecha os olhos Eu só penso em nós Mas nada vai fazer com que eu te esqueça E vejo os olhos E vejo os olhos pra lembrar Sua voz Sua voz Ritmo dos Mega O canal de Mega Funk Mais atualizado do Youtube Quero mais dinheiro Eu não quero nada Quero só você Amando até de madrugada Na cama no banheiro Uma noite safada Você é meu bebê lembrado Da noite passada Quero mais dinheiro Eu não quero nada Quero só você Amando até de madrugada Na cama no banheiro Uma noite safada Você é meu bebê lembrado Da noite passada Quero mais dinheiro, eu não quero nada Quero só você amar na terra de madrugada Na cama, no banheiro, uma noite safada Cê é meu bebê lembrando da noite passada Da noite, da noite passada Da noite passada Que o A.L. vai ficar com você, bebê Essa é mais uma do Rael Junto com o DJ Ei bebê, é isso ou não é? A.L. vai ficar com você, bebê